Olá, foi anunciada a nova equipe econômica do governo. Assume o Ministério da Fazenda o economista Joaquim Levi no lugar de Guido Mantega. Para o Ministério do Planejamento foi escolhido Nelson Barbosa, que assume no lugar de Miriam Belchior. E à frente do Banco Central continua Alexandre Tombini. No período de transição até a posse oficial, os novos integrantes vão despachar do Palácio do Planalto. Veja como foi a entrevista coletiva de anúncio da equipe econômica. Os nossos três ministros falarão brevemente para vocês e depois responderão seis perguntas que foram pré-definidas para o sorteio. A primeira, a ordem vai ser primeiro o ministro Joaquim Levi, posteriormente o ministro Nelson Barbosa e ao final o ministro Alexandre Tombini. Ministro Levi, por favor. Boa tarde. Eu vou ler minha fala, eu acho que é interessante e eu acredito que ela vai ser divulgada depois. Muito bem. Primeiramente, cabe notar que vir a suceder o mais longevo ministro da Fazenda, num período democrático, mais do que uma honra, é um privilégio. E, neste circunstância, nos cabe dar as linhas gerais da nossa atuação projetada. Então, o objetivo imediato do governo e do Ministério da Fazenda do Brasil é estabelecer uma meta de superávit primário para os três próximos anos, compatível com a estabilização e declínio da relação dívida bruta do governo geral com o percentual do PIB, como apurada pelo Banco Central, considerando o nível de reservas externas estável. É bem entendido que, para se realizar essa trajetória para a relação dívida PIB, o superávit primário do setor público consolidado deve alcançar o valor de, no mínimo, 2% do PIB ao longo do tempo, na forma apurada pelo Banco Central pela metodologia abaixo da linha, desde que não haja ampliação do estoque de transferência do Tesouro Nacional para as instituições financeiras públicas, que nos últimos anos passou a corresponder ao equivalente a quase um quarto da dívida mobiliária federal e mercado. Está bem. A íntegra será distribuída para todos vocês, tá? Tempo real. Em 2015, a melhora do superávit primário alcançável não deve nos permitir chegar ao valor acima e, portanto, deve-se trabalhar com a meta de superávit para o setor público não financeiro consolidado de 1,2% do PIB, também na forma apurada pelas estatísticas do Banco Central. A meta de superávit primário para 2016 e 2017, pelo mesmo critério, no entanto, não será menor do que 2% do PIB. Alcançar essas metas é fundamental para o aumento da confiança na economia brasileira e criará a base para a retomada do crescimento econômico e a consolidação dos avanços sociais, econômicos e institucionais realizados nos últimos 20 anos. O Ministério da Fazenda reafirma o seu compromisso com a transparência de suas ações, manifesta no fortalecimento da comunicação de seus objetivos e prioridades e na divulgação de dados tempestivos, abrangentes e detalhados, especialmente das contas fiscais, que possam ser avaliados por toda a sociedade, incluindo os agentes econômicos. Esse compromisso é um fator indispensável e integral para o exercício democrático e eficiente das responsabilidades deste órgão. Temos a convicção que a redução da incerteza em relação aos objetivos e resultados das ações do setor público sempre é um ingrediente importante para a tomada de risco pelas empresas, trabalhadores e famílias brasileiras, especialmente nas decisões de aumento de investimento, quer em capital físico, quer capital humano, mais especificamente, por exemplo, na compra de equipamentos ou mesmo na decisão de estudar, que todo mundo tem que fazer. Essa confiança é a mola para cada um de nós nos aprimorarmos e o país crescer. O Ministério da Fazenda também trabalhará incessantemente para que o setor privado possa ampliar a oferta de bens e produtos no Brasil com políticas que ajudem a aumentar a nossa produtividade, que é a base do crescimento da renda do trabalho. A concorrência, o empreendedorismo e a inovação também são indispensáveis para o crescimento sustentável. E o Ministério da Fazenda estará trabalhando com todo o governo para reduzir eventuais barreiras a esses três motores do desenvolvimento. Nesse sentido, também será vital o apoio do Congresso Nacional na efetivação de uma agenda micro e no encaminhamento de outras questões econômicas de envergadura. Finalmente, não escapa dos agentes econômicos que a taxa de poupança no Brasil tem sido baixa. Não faltando oportunidade de investimento no Brasil, especialmente quando dificuldades regulatórias, burocráticas, assim como possíveis incertezas, são superadas e na medida em que mecanismos como as concessões de infraestruturas e outros serviços se expandirem, nossa prioridade tem que ser o aumento dessa taxa de poupança. Então, há oportunidades, a gente tem que facilitar o acesso e a realização dela, mas para isso também é importante a gente ter poupança. Para esse fim, o Governo Federal dará o exemplo, aumentando sua poupança, especificamente o superávit primário. e contribuirá para que os outros entes da federação, as empresas e as famílias sigam o mesmo caminho, tornando possível fortalecer nossa capacidade de investir e crescer. Nesse trabalho de ampliar e canalizar a poupança doméstica e externa, inclusive para a infraestrutura, o mercado de capitais terá um papel cada vez mais importante, complementando a ação do sistema bancário na alocação eficiente dos recursos, de acordo com a sua própria avaliação dos riscos e retornos de cada oportunidade de investimentos, permitindo novas maneiras do país e das famílias construírem e se prepararem para um futuro melhor. Muito obrigado. Nelson. Bom, boa tarde a todos. Também vou ler o meu primeiro pronunciamento. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, cumprimentar o secretário de comunicação da presidência, Thomas Trauma, ministro indicado para a Fazenda, Joaquim Levi e todos os demais presentes nesse evento. Agradeço a confiança da presidenta Dilma Rousseff e a oportunidade de assumir o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Muito obrigado, presidenta. Esteja certa de que dedicarei toda a minha energia e esforço para honrar sua confiança e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. é uma grande honra e também um grande desafio suceder a ministra Mir Belchior, amiga de longa data, que com sua liderança e dedicação conduziu de forma exitosa o Ministério nesse período de governo. Nesse novo ciclo, trabalharei em conjunto com os demais membros da equipe econômica, atual e futura, para o crescimento da economia brasileira, com controle rigoroso da inflação, estabilidade fiscal e geração de emprego. Como desafio mais imediato, trabalharei na adequação da proposta orçamentária de 2015 ao novo cenário macroeconômico e ao objetivo de elevação gradual do resultado primário, como já apontado pelo ministro indicado para a Fazenda, Joaquim Levi. Ainda no orçamento federal, darei continuidade ao processo de melhoria da eficiência do gasto público, mediante a modernização da gestão e avaliação de custo e benefício dos diversos programas de governo, em colaboração com os demais ministros. Além disso, e com o mesmo empenho, atuarei pela desburocratização e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Assumirei também a coordenação dos programas de investimento do governo federal. Essa coordenação inclui tanto gasto direto via orçamento geral da União, como o PAC e o programa Minha Casa Minha Vida, como também o programa de concessões de infraestrutura e logística. A coordenação do investimento inclui, ainda, as parcerias público-privadas, chamadas PPPs, que procurarei desenvolver e ampliar nos próximos anos, assim como fontes alternativas de financiamento público e privado de longo prazo. Por fim, gostaria de destacar que trabalharei especialmente em iniciativas para aumentar a taxa de investimento e a produtividade de nossa economia, de modo a possibilitar o crescimento mais rápido da renda per capita com estabilidade monetária. Nesse processo, conto com a colaboração do setor privado, dos parlamentares, dos governadores e dos prefeitos, que continuarão a encontrar no Ministério do Planejamento uma oportunidade de diálogo para a construção conjunta de políticas para o desenvolvimento de nosso país. Diante de todos os desafios, o maior dele é contribuir com os demais ministros para a melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro. Esse é o objetivo principal da política econômica e é com essa motivação que conduzirei o trabalho no Ministério do Planejamento. Muito obrigado a todos. Ministro Tom Bini. Obrigado, ministro Trauman. Gostaria de cumprimentar o ministro indicado da Fazenda, Joaquim Levi, ministro indicado do Planejamento e Orçamento, Nelson Barbosa. Gostaria inicialmente de agradecer à presidenta da República, Dilma Rousseff, pela confiança e pela oportunidade de dar continuidade ao trabalho à frente do Banco Central. O Banco Central vem perseguindo de forma consistente suas missões institucionais de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda por meio do controle da inflação e de assegurar a estabilidade e solidez do sistema financeiro nacional. Quanto à missão de assegurar a estabilidade e solidez do sistema financeiro nacional, gostaria de fazer os seguintes comentários. A manutenção da estabilidade financeira é um bem difuso e de inestimável valor para os agentes econômicos. O Banco Central do Brasil tem se destacado mundialmente por manter elevados padrões de regulação e supervisão financeiras, os quais se mostraram essenciais tanto para a consolidação da estabilidade financeira nacional, quanto para enfrentar as turbulências da economia internacional, sobretudo no período da crise financeira pós-2008. A regulação e a supervisão bancária a cargo do Banco Central, conduzida sob orientação do Comitê de Estabilidade Financeira, criado em 2011, tem foco no monitoramento sistemático do sistema financeiro e atua proativamente na prevenção de riscos. Além dos aperfeiçoamentos regulatórios e do fortalecimento da supervisão, o Banco Central promoveu nos últimos quatro anos importante processo de ajuste e saneamento do sistema financeiro, eliminando focos de vulnerabilidade sem utilizar recursos públicos e sem comprometer em momento algum o bom funcionamento dos mercados. Em tempos de incertezas no cenário internacional, ressalta-se a baixa exposição do sistema financeiro a riscos externos. O regime de subsidiaria integral para os bancos estrangeiros abaixa a dependência de financiamento em moeda estrangeira e as limitações regulatórias para a exposição em câmbio mantém as instituições financeiras que atuam no país protegidas das turbulências da economia internacional. A exposição do sistema financeiro a riscos oriundos do setor empresarial e do mercado de derivativos é monitorada em tempo real, sendo que todas as transações devem ser registradas e informadas diariamente ao Banco Central. Testes de estresse conduzidos pelo Banco Central no sistema financeiro também mostram que ele é capaz de resistir a choques macroeconômicos extremos. O resultado disso tudo é um sistema financeiro sólido, seguro, bem capitalizado, provisionado e líquido, além de diversificado e mais competitivo. Em suma, a supervisão do sistema financeiro nacional é forte, baseada em riscos, sofisticada e efetiva. Tem amplos instrumentos de prevenção e intervenção. A supervisão brasileira, não é surpresa, obteve a mais alta avaliação em termos de sua adequação às melhores práticas internacionais, de acordo com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Em relação à missão de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda por meio do controle da inflação, gostaria de destacar o seguinte. O Banco Central do Brasil tem trabalhado para manter a inflação brasileira sob controle e fazer com que esta retorne à trajetória de convergência para o centro da meta de 4,5% ao ano. O patamar ainda elevado da inflação acumulada em 12 meses reflete, em parte, a ocorrência de dois importantes processos de ajustes de preços relativos na economia, a saber, o realinhamento dos preços domésticos em relação aos internacionais e o realinhamento dos preços administrados em relação aos preços livres. A política monetária, nessas circunstâncias, deve se manter especialmente vigilante para conter os efeitos de segunda ordem desses ajustes de preços relativos. Ou seja, a política monetária deve evitar que esses ajustes se espalhem para o resto da economia na forma de aumento persistente da inflação. Desde setembro passado, verificamos, entre outros fatores, a intensificação dos ajustes de preços relativos, depreciação nominal do real e ajustes de preços administrados, tornando o balanço de riscos para a inflação menos favorável. Diante desse quadro, o Banco Central, em outubro passado, considerou oportuno, por maioria, ajustar as condições monetárias de imediato, com o objetivo de viabilizar um cenário de inflação mais benigno no período de 2015 e 2016, horizonte relevante para a política monetária. Em resumo, o Banco Central tem sinalizado que não será complacente com a inflação, de modo a garantir um cenário de convergência da inflação para o centro da meta, de 4,5% ao ano, no horizonte relevante para a política monetária. Por último, em relação ao mercado de câmbio e às ações do Banco Central, ressalto que o programa de swap cambial tem atingido plenamente seus objetivos. Em funcionamento desde agosto de 2013, permitiu amortecer as oscilações da taxa de câmbio ao tempo que fornece proteção aos agentes econômicos. O volume ofertado até agora, cerca de um pouco mais de 100 bilhões de dólares equivalentes, corresponde a menos de 30% das reservas internacionais do país e não traz comprometimento a esses ativos, uma vez que esses instrumentos são liquidados em reais. Além do mais, os swaps cambiais acabam representando uma oportunidade de redução do custo de carregamento das reservas internacionais, dentro de parâmetros admissíveis de risco e retorno. Essa situação, portanto, não enseja de nossa parte qualquer necessidade no curto e médio prazos de reversão dessas posições. Entendemos que o estoque de derivativos cambiais ofertados pelo UBC até o presente momento já atende de forma significativa a demanda por proteção cambial da economia. Esse estoque de swaps vem sendo administrado em operações que são renovadas mensalmente, vencem quase que uniformemente ao longo dos próximos trimestres e devem continuar a ser renovadas no futuro, observadas as condições de demanda. Ao lado da oferta de proteção cambial oferecida à economia, o Banco Central também atua na regulação da liquidez do mercado à vista de dólares, oferecendo aos agentes financeiros linhas com compromisso de recompra. Essas linhas, sazonalmente, são ativadas em períodos de final de ano. Bem, para concluir, eu gostaria de dizer que, em relação ao conjunto das políticas macroeconômicas, entendo que o fortalecimento da política fiscal, por meio de um processo consistente e incrível de consolidação de receitas e despesas, rigorosamente conduzido, deverá, ao longo do tempo, facilitar a convergência da inflação para a meta de 4,5% ao ano. Atuando de forma independente, mas complementar, as políticas fiscal e monetária em ambiente de estabilidade e solidez do sistema financeiro certamente serão cruciais para a retomada da confiança de empresários e consumidores na economia brasileira. Muito obrigado. Bem, senhores, agora vamos para a série de perguntas. Os seis órgãos que foram sorteados, o Wall Street Journal, primeiro, o Rádio Gaúcha, segunda, site Brasil 247, terceiro, CNT, o quarto, a Reuters e depois o Canal Rural. Então, primeiro, o Paulo Trevisani, do Wall Street Journal. Boa tarde, senhores ministros. Melhor? Boa tarde. O que os senhores podem adiantar para a gente em termos de medidas que devem acontecer imediatamente no sentido de buscar um reequilíbrio fiscal? Nós podemos esperar aumentos de impostos, cortes de gastos? O que os senhores acham que deve ser anunciado brevemente nesse sentido? Obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que primeiro, deve se caracterizar, nós estamos em um processo de transição nesse momento, exatamente para a formulação de um conjunto de medidas, de estratégia. Nós não vamos, nós não temos pressa de fazer ou pacotes ou medidas relâmpagos. Há algumas coisas que vêm sendo discutidas, que vão no caminho de se diminuírem despesas, essas podem ter seu curso, mas eu acho que até a nossa capacidade de cooperação entre os diversos órgãos deve sempre estar levando a gente a fazer medidas que vão ser, não digo graduais, mas sem pacote, sem nenhumas grandes surpresas. É lógico que nós temos que olhar todas as despesas que forem possíveis. O trabalho de reequilíbrio, de equilíbrio da economia envolve diversos instrumentos e a gente vai usar eles na sua dose imediata. Mas seria precipitado tentar te dar o receituário agora. Não sei se meu colega aqui quer falar mais alguma coisa. O que eu falei é o seguinte, nós não temos nenhuma medida imediata para anunciar, porque não é aqui uma reunião de surpresas. É realmente uma apresentação da nossa proposta de trabalho, que a gente, depois da forma de execução disso, a gente vai estar construindo junto, como disse o Nelson Barbosa, a gente tem que adequar o orçamento, as novas condições. Nós temos que aqui ver todas as consequências para o atingimento das metas que nós propomos e que há um compromisso absoluto da presidente que sejam alcançadas. E, por isso mesmo, até esse processo de transição permite que se construam as coisas com a solidez que exigem. A gente não está num momento de crise. Então, acho que o importante é a gente criar as bases para os próximos anos. Inclusive, citei aí o próprio horizonte natural da LDO, de três anos. Então, é isso. A gente desenvolveu uma estratégia nesse sentido. O Joaquim já explicou bem. Eu só queria complementar dizendo que nós vamos trabalhar com a equipe atual, analisar as propostas que eventualmente nos foram apresentadas e, como foi colocado, com o tempo necessário para desenvolver essas propostas de modo transparente, sem surpresas, sem anúncios de pacotes. É uma equipe de transição de um governo que foi reeleito. Nós vamos trabalhar junto com a equipe atual, incorporando suas sugestões e suas ideias e, obviamente, vamos dar as nossas também. Renata Colombo, da Rádio Gaúcha. Boa tarde, ministros. A minha pergunta é a respeito do projeto de lei que renegocia a dívida dos Estados. A minha pergunta é direcionada ao ministro Joaquim Levi. Eu quero saber com que celeridade esse processo vai se dar a partir de agora pelo Ministério da Fazenda, se vocês já têm prazo para regulamentação disso e de que forma isso será conduzido pelo Ministério da Fazenda? Com cada um, se vai ser feita uma conversa mais... Olha, há muitos anos há um rito de relacionamento com os Estados, obviamente com uma mudança importante como essa que foi estabelecida. Deve-se ver como que ela se acomoda, inclusive, a esse rito. E aí eu acho, mais uma vez, essa vantagem de nós termos esse período de transição para podermos estar conversando com, particularmente, a equipe do Tesouro, para ver o encaminhamento que seja mais propício. Então, eu acho que esse é mais um tema que a gente vai estar desenvolvendo aí nas próximas semanas e até se estabelecer os detalhes dentro do próprio rito do relacionamento que existe e que tem sido fundamental há mais de 15 anos para o bom funcionamento das finanças públicas em todos os níveis da federação. Tereza Crovinel, do site Brasil 247. Boa tarde. Essa pergunta é ao futuro ministro Joaquim Levi, mas acho que ela pede um comentário também do futuro ministro Nelson Barbosa. O senhor acha que será possível alcançar esse superávit primário ideal e realizar esse ajuste fiscal que o senhor anuncia em linhas ainda muito gerais, sem comprometer o avanço e a continuidade das políticas sociais? Continuidade essa que também foi compromisso de campanha da presidente Dilma? Olha, o equilíbrio da economia é feito para garantir que a gente possa continuar com o avanço social que a gente alcançou. Então, não existe equilíbrio, equilíbrio existe para a gente poder ter as políticas de maneira sólida, consistente, haver priorização de recursos. Então, obviamente, todo exercício orçamentário, todo exercício fiscal é um exercício de escolha de prioridades. E essa escolha, como é o ambiente em que ela se dá, é um ambiente que também permita à economia ter o crescimento necessário para suportar as despesas públicas. Se a gente não tiver crescimento, se a gente não tiver as empresas produzindo, as pessoas trabalhando, é sempre mais difícil ter recursos para fazer qualquer política pública. Então, o nosso objetivo é exatamente esse e eu acho que as escolhas serão feitas de tal maneira que os agentes econômicos, os trabalhadores, as famílias possam decidir com confiança e tranquilidade, sabendo que o governo opera dentro dos recursos que lhes são confiados e fazendo as escolhas, as eleições fundamentais para que a gente tenha continuado avanço social, para que as pessoas continuem se educando, para que as pessoas tenham um melhor padrão de vida, estejam escolhendo e aproveitando oportunidades. principalmente considerando a nossa juventude que está no meio de uma transformação extremamente importante em que a gente vê mais gente indo para a universidade, tem um desafio no Brasil inteiro do ensino de segundo grau. Então, é dentro desse contexto que a gente tem que desenhar e a gente vai estar desenhando a política econômica, garantindo os equilíbrios que permitem a economia ir para a frente e gerar os recursos que o Estado possa aplicar. Manuela Borges, da CNT. Ah, perdão, 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 Nelson, perdão, desculpa. Bom, Tereza, a continuidade do processo de inclusão social depende da estabilidade econômica, depende da estabilidade da inflação, depende do crescimento da economia, que depende da confiança e da manutenção da estabilidade fiscal e monetária. Então, eu não acho que as duas coisas são contraditórias. Eu acho que parte do processo de inclusão social inclui também a recuperação do crescimento e a recuperação da capacidade do governo de produzir um resultado primário em base recorrente mais elevado. Isso não é contraditório com a manutenção das políticas de inclusão social do governo, isso é perfeitamente compatível com a manutenção dessas políticas, com ajuste na taxa de crescimento do gasto. Não implica em renunciar a conquistas recentes, simplesmente adequar a velocidade desses programas ao cenário macroeconômico dos próximos anos. Agora sim? Manuela Borges, da CNT. Boa tarde, ministros. A pergunta é para o ministro Levi. Eu gostaria de saber se o senhor terá autonomia para fazer os ajustes fiscais necessários para conter o rombo nas contas públicas. Desculpe insistir, eu também gostaria de saber se haverá aumento de impostos, se a CID volta, se haverá corte de seguro-desemprego e se fica bem para o mercado, se fica bem para o Brasil no mercado internacional aprovar uma lei que altera a meta do superávit primário com o jogo já em andamento. Obrigada. As medidas necessárias para o equilíbrio das contas públicas serão tomadas. Como a gente falou, serão tomadas com análise, com segurança e eu acho que o Brasil tem mecanismos e capacidade de completar isso. É um trabalho que envolve não só o governo federal, mas acho que toda a federação, não só o poder executivo, mas todos os poderes, enfim, é um trabalho muito importante por ser o trabalho que garante as condições do nosso crescimento. Então, é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando. Pergunta, por favor, direcionada ao ministro indicado da Fazenda Joaquim Levy, se pudesse falar para a gente, por favor, diante do interesse da questão, qual foi o grau de autonomia que a presidente Dilma conferiu ao senhor e também ao ministro indicado Nelson Barbosa para conduzir as mudanças que vocês estão colocando. Por favor, qual é o grau dessa autonomia? Perguntaria ao senhor se o senhor, como ministro da Fazenda, assumiria também a presidência do Conselho da Petrobras, assim como ocorre hoje com o ministro Guido Mântega. E uma última pergunta é o ritmo desses ajustes que o senhor terminou de anunciar. O que se espera é um ajuste que seja gradual ou o ritmo tende a ser acelerado diante da necessidade de realmente aumentar a poupança do país e estimular o investimento? Obrigada. Obrigado. Você fez várias perguntas, deixa eu ver se eu me lembro de todas elas. A primeira da autonomia eu acho que está dada. Eu acho que o objetivo é claro, os meios a gente conhece, eu acho que há um suficiente grau de entendimento dentro da própria equipe e a maturidade. Então, acho que essa questão, essa questão, aliás, ela vai se responder de uma maneira muito tranquila, eu acho que dizer uma coisa ou outra não tem muito sentido hoje, porque na verdade a gente vai ver dia a dia como é que ela ocorre. Mas, evidentemente, quando uma equipe é escolhida é porque há uma confiança nessa equipe e eu não tenho indicação nenhuma em sentido contrário. em relação a assumir cargos e empresas, eu acho que é um pouquinho precipitado me manifestar sobre isso, visto que, por enquanto, somos indicados, ainda vamos vir a ser ministro. Tinha uma terceira pergunta. O gradualismo. Eu acho que, assim, um, a gente tem prazo para certas coisas, então a gente tem que definir até o final do ano, vai estar muito claro, o instrumento legal para se definir tanto a meta que se vai perseguir no ano que vem e nos dois anos seguintes, quanto também o esboço do orçamento, a data exata da aprovação do orçamento ainda não é conhecida, mas também mais uma vez, como eu digo, há um rito bastante estável, bastante conhecido da aprovação do orçamento, depois a própria lei de responsabilidade fiscal diz que a gente vai ter que avaliar as receitas de acordo com o momento e tomar as providências cabíveis para alcançar a meta que nós propusemos e que torna-se, então, a nossa responsabilidade cumprir. Então, acho que a maior parte aqui conhece como é que é esse calendário, a gente vai estar cumprindo esse calendário e tomando as medidas, contemplando isso. sem precipitações, com serenidade e, quando necessário, com a firmeza que possa ser exigida. Última pergunta é da Manaira Lacerda, do Canal Rural. Boa tarde, ministros. A minha pergunta é sobre a política de crédito. Os cortes fiscais, eles vão atingir a disponibilidade de crédito. Essa já é uma informação. Isso quer dizer que vai haver aí um menor recurso para o crédito agrícola e com taxa de juros mais altas também, já que a previsão do mercado é de que a Selic fique em 12% para 2015? Eu pergunto isso, ministro, porque a gente que cobre muito o Ministério da Fazenda, ouve recorrentemente a informação de que o Ministério da Fazenda quer dar determinado crédito, mais os números, o Ministério da Agricultura quer dar um determinado crédito, mais os números do Ministério da Fazenda sempre se sobrepõem aos números do Ministério da Agricultura. Me informa o ministro Flombini, que acompanha de perto na sua qualidade de presidente do Banco Central e, portanto, supervisou todo o sistema financeiro nacional, que não tem exatamente havido falta de recursos para o crédito agrícola. Até porque o próprio mercado de capitais também tem ajudado de financiamento através de inúmeros instrumentos. Então, acho que a gente chegará a bom termo, sempre dentro da capacidade, do equilíbrio do sistema, a estar atendendo as necessidades do setor agrícola, que certamente é muito importante. Acho que não tem como avançar muito mais nesse tema. A equipe, eu insisto, acho que o Nelson Barbosa falou com muita propriedade. A gente tem uma equipe que está no Ministério da Agricultura, que está no Ministério da Fazenda e que eles estão exercendo realmente as suas responsabilidades nesse momento. Então, seria precipitado da nossa parte fazer qualquer comentário enquanto somos uma equipe de transição apenas. Quem será o secretário do Tesouro? Senhores. O ministro quiser responder. Não, não é, não, não vou me divulgar nenhum nome agora. Agora, eu acho que a gente tem que, gente, eu acho que é muito importante a gente manter o processo e o rito. Eu acho que é uma experiência boa e positiva essa da transição. Fazer as coisas com calma. Eu volto a insistir, vamos lá. A gente tem desafios, a gente tem coisas importantes a fazer. Até alguns reequilíbrios macroeconômicos, como eu mencionei, todo esse esforço para aumentar a poupança de maneira financiada, de maneira até mais barata o investimento. Mas a gente não está aqui em nenhuma agonia. Então, vamos estar tranquilos, porque eu acho que essa é a maneira boa de a gente lidar com os desafios do novo governo que começa dia 1º de janeiro. Então, está bom? Senhores, eu queria agradecer a atenção de vocês, agradecer os ministros indicados, o ministro Tombini. Teremos outras entrevistas em breve. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.